bem vindo ao canal escatológico um crente em jesus cristo aquele que recebeu ao senhor jesus caiu açaí aqui na minha camisa viu pessoal eu tô suando porque aqui tá quente demais bom então a questão é o seguinte gostava dessa camisa bom a questão é o seguinte aquele que tem o senhor jesus ele pode ser possuído por um demônio pode um cristão ser endemoniado ou ser demonizado ou estar com o demônio nos coro como dizem lá no nordeste tá com diabo no couro menino e os bonequinhos aqui é a coleção e aqui é um paraquedista viu pessoal é isso é então tá com diabo nos coro aí caiu aqui tudo né os bonequinhos aqui tá então pode um cristão se tornar um endemoniado embora a palavra de deus a bíblia não afirme claramente que um cristão pode ou não ser possuído por um demônio entendemos que as verdades bíblicas relacionadas ao tema deixam bem claro que os crentes não podem ser possuídos por demônios há uma nítida diferença entre ser possuído por um demônio ou estar sendo oprimido ou influenciado por um a possessão a possessão demoníaca que a gente vê aí nos filmes né aquele filme lá do exorcista e com efeitos especiais bem à frente do seu tempo né é aquele filme mostra lá a garotinha possuída pelo diabo e tem outros filmes lá também tem um filme que eu esqueci o nome que eu vi no cinema e fala lá que seria uma história verídica de uma moça possuída pelo diabo bom então há uma nítida diferença com relação a ser possuído ou influenciado a possessão demoníaca como vocês viram né quem viu esses filmes aí envolve um demônio tendo controle direto e total sobre os pensamentos ou ações de uma pessoa então quero contar uma um fato que ocorreu quando eu era um novo convertido né ainda estava no segundo grau e foi uma coisa assim que me marcou de certa forma uma menina lá da minha sala né eu estava lá sentado estava lá sentado dentro da sala aí chegou um amigo meu ele estava bem assustado né ele chegou e falou assim rapaz pega aí sua bíblia que a gente andava com a bíblia né segundo grau lá estava sempre com a minha bíblia lá estudando e aí ele chegou e falou pega sua bíblia rapaz que tem uma coisa acontecendo ali embaixo eu falei é mesmo pega aí pega aí aí eu saí no meio da aula peguei a bíblia e desci as escadas cheguei no pátio lá do colégio estava no banco uma menina sentada que era uma colega de classe com uma outra colega nossa também crente né que ela estava orando por essa moça e essa moça essa menina lá da classe ela estava endemoniada porque ela ia lendo a palavra de Deus a nossa colega crente e essa moça tremia muito e ela ia ficando assim modificava o rosto dela coisa muito estranha e eu comecei a ler a palavra de Deus naquela ajoelhei né mesmo meio assim meio com medo né eu falei o que que está acontecendo aqui é ajoelhei comecei a ler aquela história lá aquela passagem do endemoniado gadareno que Jesus expulsou o demônio dele enquanto eu ia lendo a moça ia falando assim ela contorcia ela contorcia a cara modificava a voz né ficava muito estranha a voz gutural e a moça franzina pessoa delicada né ela falava assim que Jesus que nada sabe aquela coisa assim horrível né e dava realmente um certo medo bom então para encurtar a história a irmã lá que estava orando colocou as mãos impôs as mãos sobre essa moça e pediu né pediu não ordenou em nome de Jesus que o demônio saísse e aí o demônio falou pela voz da moça eu saio mas eu vou machucar a ela eu a machucarei aí só sei que a moça nesse momento ela deu um grito um grito bem grande chamando o nome da nossa colega né que estava lá orando por ela e ela começou a chorar chorou tanto que eu nunca vi aquilo ficou uma poça de lágrimas parecia mesmo que tinha arrebentado um cano embaixo dos pés da mulher assim eu nunca vi foi uma coisa assim muito esquisita e ela estava com o vestido assim né que as costas estavam aqui aparecendo e quando a gente olhou as costas delas estavam como se fossem marcas de chibatada nas costas bom essa moça depois nós descobrimos que ela tinha legião e como é que essa pessoa foi se tornou endemoniada né aqui perto de brasília existe um tal de vale que eles chamam vale do amanhecer né é uma seita é uma seita espírita uma coisa assim muito estranha né então tem esse vale do amanhecer que os crentes chamam como vale do anoitecer então essa moça ela foi levada pelo pai pra conhecer o local não sei mais ou menos não sei porquê né não lembro mais também e só por ter ido lá porque ela não era uma pessoa lavada no sangue de Cristo então só por ter ido lá ela foi influenciada e na verdade ela ficou endemoniada né e depois essa menina se converteu eu não sei mais o que aconteceu com a vida dela aqui o tempo passou depois não tivemos mais contato mas vejam só o perigo da pessoa se envolver com seitas espíritas né então ela foi apenas conhecer um local mas não estava protegida pelo espírito santo então certamente não era uma pessoa cristã crente em Cristo não confessou o senhor Jesus então nós vemos então que a possessão demoníaca envolve envolve um demônio que tem o controle ou passa a ter o controle direto e total sobre os pensamentos né a voz as ações de uma pessoa então vocês podem pesquisar em Mateus 17 14 18 Lucas 4 33 35 Lucas 8 27 a 33 e a opressão ou influência demoníaca ao contrário envolve um demônio ou demônios atacando espiritualmente uma pessoa incentivando a um comportamento pecaminoso então há várias passagens no novo testamento que lidam com a guerra espiritual mas em nenhuma passagem dessas encontramos instruções para expulsar um demônio de um crente temos aqui Efésios 6 vamos lá Galatas Efésios 6 Efésios 6 fala assim 10 a 18 quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais então está aqui então nós precisamos da armadura de Deus para resistir a esses ataques e a gente vê aí também até no próprio Youtube às vezes você está falando a respeito da verdade de Deus e alguém escreve um comentário zombando do todo poderoso zombando da palavra então às vezes vemos pessoas que estão influenciadas pelo demônio ou que mesmo estão servindo a ele e são endemoniadas e há níveis de existem existem os níveis de endemoniamento podemos dizer assim até daquele que faz a oposição a palavra e chega ao ponto também de perseguir e matar as pessoas que confessam a Cristo então os crentes são instruídos a resistir ao diabo mas não a expulsá-lo você não vai expulsar o demônio de você você vai resistir aos ataques dele pela fé usando aquela armadura de Deus a armadura de Deus que fala em Efésios 6 13 até até 18 3 a 18 depois recomendo a leitura então a palavra de Deus afirma que os crentes são habitados pelo Espírito Santo então em Romanos 8 9 Romanos 8 fala assim 8 9 vocês porém não estão na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele certo então é isso e 1 Coríntios 3 16 também fala vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês certamente o Espírito Santo não permitiria ou não permitirá jamais que um demônio possa possuir a mesma pessoa em quem ou na qual ele habita é impensável portanto que Deus permitiria que um de seus filhos alguém que ele adquiriu com sangue de Cristo e tornou uma nova criatura se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas antigas passaram eis que tudo se fez novo então jamais o Espírito de Deus permitiria que essa pessoa fosse possuída e controlada por um demônio sim como os seguidores de Cristo estamos em guerra com Satanás e seus demônios mas não de dentro de nós mesmos o apóstolo João declara filhinhos vós sois de Deus e temes vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo então temos a batalha espiritual temos uma batalha enfrentamos a agenda da ONU da nova ordem mundial enfrentamos todos os dias pessoas influenciadas por essas coisas então a gente está nessa luta mas são pessoas que estão sendo usadas pelo demônio porque não conhecem a Cristo então estamos nessa batalha espiritual mas sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo porque o demônio foi derrotado na cruz então quem é o ser que habita em nós os que cremos o Espírito Santo quem é que está no mundo que é aquele que está e controla o mundo o sistema mundano Satanás e seus demônios portanto aquele que crê em Cristo tem vitória sobre o mundo dos demônios e o caso de possessão demoníaca de um seguidor de Jesus não pode ser defendido biblicamente então nós vimos que em vista de uma forte evidência bíblica da impossibilidade de um cristão ser possuído por demônios alguns estudiosos bíblicos utilizam o termo demonização para se referirem a um demônio tendo controle sobre um cristão alguns argumentam que embora um cristão não possa ser possuído por demônios ele ainda pode ser demonizado normalmente a descrição de demonização é praticamente idêntica a descrição da possessão demoníaca assim permanecemos tendo o mesmo problema porque a mudança da terminologia não muda o fato de que um demônio não pode habitar ou assumir o controle total de um cristão influência e opressão demoníaca são realidades para os cristãos sem dúvida sabemos por experiência própria mas simplesmente não é bíblico dizer que um crente possa ser demonizado ou possuído por um demônio grande parte desse raciocínio esse raciocínio por detrás desse conceito ou dessa terminologia de demonização a experiência pessoal de ver alguém que definitivamente era um crente exibindo evidência de que estava sendo controlado por um demônio é fundamental porém que não permitamos que a experiência pessoal influencie a nossa interpretação das escrituras pelo contrário devemos filtrar as nossas experiências pessoais através da verdade da palavra de Deus então vemos aqui em 2 Timóteo 2 Timóteo 3 16 fala assim toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente e perfeitamente habilitado para toda boa obra então repetindo esse versículo que já falamos em vídeo anterior então se nós virmos alguém que achamos ser um crente exibindo um comportamento demonizado então nós podemos começar a questionar a autenticidade da sua fé não deve essa experiência não deve nos levar a alterar a nossa perspectiva sobre se um cristão pode ser possuído por demônios ou simplesmente demonizado talvez a pessoa realmente seja um crente um cristão mas está sendo oprimida por demônio ou sofrendo de graves problemas psicológicos no entanto novamente nossas experiências devem passar pelo teste das escrituras e não o contrário então tenhamos consciência de que estamos vivendo uma batalha espiritual e desde o momento que acordamos para a fé em Cristo desde aquele momento nós passamos por aquela alegria indizível de crer no Senhor sermos cheios do Espírito de Deus termos aquela alegria que às vezes é difícil explicar no começo da caminhada cristã e depois ele nos permite passar por vales e até sermos provados porque Cristo mesmo disse a Pedro você será provado mas Deus mas o Espírito de Deus o Senhor o Pai está contigo então tenhamos a certeza disso de que aquilo que está em nós é muito maior do que aquilo que se propaga pelo mundo né sejamos fortes e valorosos em Cristo porque ele sempre nos guardará fica a dica yük o as as happy as 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 E aí